Seja bem-vindo a mais um módulo e hoje vamos falar de valores. Você é uma pessoa de valor? Você tem valor? Você dá valor às coisas? É importante você ter valor para poder aprender a dar valor. Tem coisa que tem pouco valor, tem coisas que tem muito valor e tem coisas que não tem valor algum. E você, onde é que está entre os valores? Eu vou te trazer aqui uma reflexão rápida para a gente poder avançar para o próximo tempo. Então vem comigo aqui. Valores. Cada pessoa tem um valor invisível. O valor você não consegue pegar, ele não é palpável. Você sente, você observa, você percebe o valor do outro. Considerando o valor como qualidade que certifica as pessoas, as coisas, etc. Pensando que para alguns o valor está fora de si e para outros o valor se encontra na consciência. Ou seja, na subjetividade. Concluímos que os valores são diversos, incontáveis e estão interconectados. Tem pessoas que dão valor às coisas materiais. Tem pessoas que dão valor às coisas externas, aos outros. E tem pessoas que têm consciência do seu valor. Ela percebe que tem valor. Ela constrói o seu valor. Ela se empenha para ter bons valores. Mas estejam eles dentro ou fora, estão todos interconectados. Pensando nas suas ações, no modo como você se relaciona com as pessoas, na maneira como você vive a vida, supera seus desafios, dá e recebe feedbacks, reflita e escreva sobre quais são os valores que norteiam suas ações e pensamentos. Coloca aí todos os valores que você acredita que tem. Todos os valores que você acredita que não tem. E quais são as crenças que te levam a pensar. E quais são as crenças que hoje se tornavam seus valores. Os valores essenciais e as nossas crenças são elementos que definem nossa missão de vida e quem somos no nível dos nossos papéis sociais. Das nossas práticas, da nossa maneira como nos posicionamos no mundo. Nós temos crenças, as crenças viram valores, nós temos valores. Mas todos são elementos que formam a nossa personalidade, como a gente age diante de várias situações, como é que a gente se posiciona. Então, quando alguém te vê pela primeira vez, qual o valor que você acredita que suas atitudes e o modo como você se comporta revelam da sua essência? Ou seja, seu valor invisível. E aí, quando alguém te vê, qual o valor que você passa da ela? Qual a energia que ela sente do outro lado? Então, o valor a gente constrói todos os dias. Nós temos valores que a gente traz dos nossos pais, dos nossos professores, dos nossos irmãos. O importante é que você tenha a percepção daquilo que pode ser levado adiante e daquilo que te bloqueia, daquele valor que mente para você. Você acredita que é algo que não vai te levar para frente. Você acredita que é algo que pode ser muito melhor. Você está limitado, bloqueado por uma crença que acredita ser um valor. Mas dá para ressignificar isso. Dá para desbloquear. Dá para se dedicar, se desenvolver. E aí, escolher quais são os valores que eu quero levar adiante. Quais são os valores que eu quero transmitir. Eu quero que as pessoas olhem para mim e vejam aquele valor. Faça uma lista dos valores que você quer desenvolver. E faça uma lista dos valores que são crenças que você quer eliminar, que é substituir, que é significar. E a gente consegue seguir adiante. Sempre para frente. Sempre em busca dos melhores valores. Até a próxima aula. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui.